Não necessariamente. Pode ser qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Tem todos os fachos do preço. Pra todos os bolsos. Tem produtos de qualidade que são mais em conta. É melhor usar acetona ou removedor de unha. Isso eu vou responder porque eu sei. Eu vou responder a Erika. Tá, vamos lá. Gente, eu faço curso de unha. Então eu sei bastante ruim. O removedor, gente. Ele consegue tirar sua unha com facilidade. E não estraga. Já acetona pode danificar sua unha. Estragar. E pode fazer um caldo imenso. Eu treino. No breve ela vai fazer podcast. Então, gente. É o camador. É o...